Olá, turma de 9º ano. Vamos fazer a correção da atividade, não é isso? Não só da atividade que eu passei para vocês do material, mas também temos aquela atividade que ontem à tarde ficou combinado que fizesse a correção neste momento, porque alguns alunos não conseguiram fazer a tempo e tirar dúvidas naquele momento, mas mesmo assim foi bem produtivo, muitos alunos conseguiram tirar as dúvidas que estavam tendo ainda sobre orações subordinadas, mas o assunto agora é poema visual, ok? Pronto, não falei virtual como na última aula, ok? Vamos lá. Lá na primeira questão, na primeira questão falamos justamente sobre o poema visual, em que aproveitava-se a soma de alguns elementos para constituir a obra. Naquele momento, vimos que o conjunto de palavras, a organização dessas palavras, elas serviam também para produzir uma imagem e assim uma complementando a outra. Na verdade, tínhamos aí a questão da soma, da soma mesmo, isso mesmo, da soma dos elementos verbais e não verbais, tá certo? Então, vamos aí para a nossa primeira questão. É muito importante que vocês peguem o material e vão acompanhando a correção, tá certo? Então, na primeira questão, tínhamos aí, elegia, certo? Então, tínhamos esses três poemas em que vocês deveriam ter lido e acredito que sim. E tínhamos aí a primeira questão, procure um dicionário o significado da palavra elegia e diga que relação se pode estabelecer entre essa palavra e o poema de José Paes. Certo? Então, na verdade, nessa poesia de José Paulo Paes, o termo está relacionado ao fato de a Holanda ter parte do seu território abaixo do nível do mar e enfrentar uma batalha secular contra o avanço das águas, tá certo? E esses avanços, como vocês sabem, ela tem ganhado um pouquinho mais de velocidade devido ao aquecimento global, tá certo? Olha aí a questão da... a questão aí de envolver outros aspectos no poema, ok? Então, existe também o risco de água do mar arrebentar os diques de contenção e invadir o país. Olha aí, imagine aí um país rodeado de diques para conter o avanço do mar. Obviamente que é algo temporário. Se o aquecimento continuar no ritmo que se tem na atualidade, provavelmente esses diques terão que ser bem maiores ou simplesmente o país ficará assim debaixo d'água. Ok? Então, continuando. Certo? Espero que não tenha ficado nenhum dúvida. Então, vamos aí para a segunda questão. Na segunda questão, o poema eleger holandesa mantém intertextualidade com o conhecido ditado popular. Que ditado é esse e qual a interpretação que normalmente se faz do seu sentido? Então, o ditado é água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Ou seja, como eu falei anteriormente. Já já, o volume aumenta e esses diques serão insuficientes. Então, ele é geralmente interpretado como um estímulo à persistência, pois a água aparentemente frágil é capaz de furar a pedra de tanto bater nela. Ou seja, pela persistência em avançar. E essa persistência é apenas uma? Não, é apenas uma consequência. Deixo bem claro que esse avanço é consequência ocasionada por quem? De quem seria a causa desse avanço? Justamente pelo aquecimento. E esse aquecimento é provocado pela poluição provocada por nós. Não podemos nos eximir dessa responsabilidade, já que nós também somos poluidores, seja diretamente ou indiretamente. Ok? Vamos para a terceira questão. Lá na terceira questão, no poema, as palavras água e pedra estão sendo usadas no sentido conotativo ou denotativo? Está certo? Então, terceira questão, no sentido conotativo e denotativo, claro, certo? Está sendo utilizado aí nos dois. Tanto no sentido figurado como no sentido literal desse poema aí. Então, pois, ao mesmo tempo que representam a persistência e o obstáculo, também sugere a situação real da Holanda como problema das águas, batendo interruptamente nos diques e pedras. Ok? Já na quarta questão. Na quarta questão, o que está representando, o que está representado figurativamente no poema, com a transformação gradual das palavras mole, pedra e dura na palavra água? Gente, chegamos a essa resposta aqui. Ah, professor, eu coloquei diferente. Como eu falei em outras aulas, desde que esteja coerente com o que está sendo pedido no enunciado, sua resposta pode se considerar, sim, correta. Então, está representado quase que concretamente o fato de que a água pode se infiltrar e dissolver a dureza das pedras. Obviamente que toda pedra é porosa e com todo material poroso, então é facilmente, vai, primeiramente, infiltrar a questão da umidade e dessa umidade vai abrir caminho aí para que a água acabe ocupando esse material poroso. Tá certo? Então, está aí a nossa quarta questão. Vamos à quinta questão. Lá na quinta questão, substitua os símbolos do poema, o pulsar pelas respectivas letras e escreva o aqui. Certo, gente? Então, nesse caso aí, espero que vocês tenham feito o que foi pedido e chegamos ao seguinte, certo? Onde quer que você esteja, em Marte ou em Eldorado, abra a janela e veja o pulsar quase, quase um mundo abraço de ambos luzes, que nem o sol aquece e o louco escuro esquece. Está certo? Então, como vocês, provavelmente vocês preencheram, foram substituindo e conseguiram obter esse trecho aqui na quinta questão. Então, vamos adiante. Sexta questão agora, certo? Podem perceber que eu estou demorando um pouquinho para passar, porque é o tempo que você verifica aí com sua resposta. Caso não esteja de acordo com a correção, o aconselhável é que você pause o vídeo e faça a correção, ok? Então, vamos lá. Sexta questão. Na sexta questão, no poema de Ronaldo Azevedo, perdão, Ronaldo Azevedo, o que representa a forma como a palavra velocidade foi disposta? Então, como vocês podem ver, a composição do poema passa a ideia de rapidez. Olha aí a frequência como ele repete a palavra V. Dá para perceber ali como se fosse um vácuo. E esse vácuo é produzido justamente pelo quê? Pelo movimento brusco e rápido de determinado objeto. Está certo? Então, é muito importante que você perceba a maneira como o autor colocou esta palavra aí. Sem deixar também passar por esse percebido, essa questão aí de como foi colocado. Trazendo a ideia de aceleração, de velocidade. Se você olhar o poema muito rápido, vai perceber que, mesmo que é temporada, aquela sensação de que algo passou rápido pelos seus olhos. Está certo? Então, você pode perceber que com esta palavra foi organizada, é perceptível esta questão. Está certo? Vamos aí a sétima questão. Na sétima questão... Vamos aqui... Pronto, sétima questão. O último poema foi impresso com letras brancas em fundo preto. Como podemos relacionar esse fato ao conteúdo? Gente, a gente pode fazer a relação para o seguinte. O poema fala do espaço infinito, certo? Do escuro, onde estão as estrelas e as esferas. Está certo? Não sei se você utiliza algum instrumento para observar o espaço. Certo? Você pode notar que, apesar de nosso sistema solar ter aí a presença do astro, no caso, o sol, é perceptível que, mesmo com isso, ainda se tenha escuridão. E esta escuridão é pelo quê? É para representar... Isso no poema representaria o infinito. Já falando do espaço mesmo, essa escuridão, ou seja, o sol, acaba sendo insuficiente para iluminar todo o espaço, devendo a sua grande extensão espacial. Ok? Vamos aí. Agora, de olho na prova, certo? É uma prova do Enem. Foi colocado aí, foi explorado uma questão aí. Nessa questão, temos o poema visual, certo? E que tínhamos aí. Mil e muitas outros, outros rostos soltos, pouco a pouco, pagam o meu, certo? Pagam o meu. Então, nesse caso aí, trabalhando os recursos formais inspirados no concretismo, o poema atinge uma expressividade que se caracteriza pela, certo? Então, temos aí as opções. Acompanhe no seu material, já já a gente vai para a resposta. Então, trabalhando com esses recursos formais inspirados no concretismo, o poema atinge uma expressividade que se caracteriza, certo? Opção A, interrupção da influência verbal para testar os limites da lógica racional. B, reestruturação formal da palavra para provocar o estranhamento no leitor. C, dispersão das unidades verbais para questionar o sentido das lembranças. D, fragmentação da palavra para representar o estreitamento das palavras. Renovação das palavras tradicionais para propor uma nova vanguarda poética. Gente, então a nossa opção correta vai ser o item D. Mas por quê? Olha, porque o Arnaldo Antunes, ele fragmenta as palavras na composição de cada linha do poema. Fazendo isto, ele as relaciona de maneira visual aos fragmentos da memória, está certo? Ou seja, como foi perceptível, durante a leitura a gente até vai associando essas palavras e durante a leitura vai remontando, mas vai chegar a um determinado ponto desse poema que não é mais possível fazer uma relação lógica. Por quê? Porque aí vem a questão aí, entra um pouquinho, digamos aí, da limitação da memória. Ele não consegue mais resgatar essa palavra e dá a ela uma formação lógica. Então, essa foi a correção da nossa atividade relacionada ao material. Agora, vamos fazer a correção aí do material extra que eu enviei para vocês. Tivemos um momento aí de responder algumas questões, tirar algumas dúvidas, está certo? Então, vamos lá. Lá na primeira questão, tínhamos... Pegue a folhinha agora, ou se você está com esse material aí no tablet ou no computador, vá conferindo aí, certo? E vá colocando... Pode até anotar tudo no seu caderno, tudo bem? Então, vamos lá. Identifique e classifique as orações subordinadas e substantivas. A, B e C, vocês podem notar que já destaquei a oração principal, certo? Na cor vermelha. Nessas situações aqui, item A, B e C, podem perceber que há uma característica em comum em todas elas, a presença aí de verbos em terceira pessoa do singular, está certo? Então, se vocês puderam notar que há a presença desse tipo de verbo em terceira pessoa do singular, então, obviamente que estes verbos aqui, certo? Eles não têm o sujeito, ou seja, o sujeito dessas orações aqui, tanto a oração do item A, B e C, não está na oração principal, estará lá na subordinada. E qual seria a subordinada? Como já apresentei para vocês, essa questão aí, que toda subordinada vai exercer função de sujeito. Sujeito de quem? Da oração que está presente na principal. Então, só tem uma classificação para ela. No caso, será oração subordinada, substantiva, subjetiva. Ok? Vamos aí para os outros itens. Tudo bem? Ah, professor, posso fazer do mesmo jeito? Não, é interessante que você tenha o seu espaço aí no seu material e registre abaixo de cada item a seguinte resposta. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Professor, eu reduzi as orações também. Pode ser? Tranquilo, melhor ainda, certo? É sinal que a conversa que tivemos ontem sobre a redução de orações, ela foi bem proveitosa. Então, é importante que você também reduza, tá certo? Mas a questão aqui eu pedi apenas para que você identificasse e fizesse a classificação. A identificação foi feita através, aqui, da maneira que eu utilizei, foi as cores aqui, certo? Então, vamos aí para os próximos itens. Temos aqui, D, certo? O item D, E e F. Podem notar, Noemi disse que continua os estudos. Perguntei-lhe se havia perigo, como eu falei anteriormente para vocês, a conjunção Q e C, elas podem ser conjunção integrante das substantivas, certo? Então, perguntei-lhe se havia perigo. F. Os antigos pensavam que a Terra fosse imóvel, certo? Então, vocês podem perceber que eu tenho sujeito, sujeito na D, Noemi. Perguntei, ele está sendo representado aí pelo pronome oblíquo, certo? E, obviamente, que todo pronome pessoal, seja ele o reto e o oblíquo, ele tem a função de substituir o nome, ok? Então, nesse caso aqui, no item E eu tenho o sujeito e o verbo. F. Eu tenho também o sujeito, os antigos pensavam. E, com características nos três itens, é possível identificar que temos aí. O verbo disse, perguntei-lhe e pensava, trata-se de verbos transitivos diretos. Então, a classificação para estas orações será a oração subordinada, substantiva, objetiva e direta, tá certo? Alguns desses itens aqui foram até respondidos ontem, mas ficou faltando alguns. Então, confira aí e preencha-se o material. Vamos agir. Tenho certeza. Olha, eu, sujeito elíptico, tenho o verbo e mais o nome, certo? Certeza. Então, certeza, substantivo abstrato. Então, você provavelmente está lembrando aí de substantivo abstrato. Vai tratar de quê? Vai tratar de uma oração subordinada, substantiva e completiva nominal. Tá certo? Vamos aí adiante. Outro. Gratos, convencidos, certo? Trata-se aí de nomes. E nomes que podem perceber. Gente, eu chamei a atenção para vocês ontem sobre essa questão. Poderá haver preposição, mas podem notar. Se fosse... Aqui é um nome. Nome e nome, certo? Desses nomes, convencido, certo? Se eu digo que alguém é convencido, eu estou caracterizando. Se eu digo que alguém é grato, eu estou dizendo que aquela pessoa está com sentimento de gratidão. Substantivo abstrato. E a certeza? Certeza terá aí um advérbio. Então, para esses casos aí, vocês podem notar que tratam-se de nomes. Nome, preposição. Nome, preposição. Nome, preposição. Se fosse um objetivo indireto, você teria verbo e preposição. Nesse caso aqui, você só tem nome e preposição. E isso vai caracterizar uma oração subordinada, substantiva, completiva e nominal. Tudo bem? Vamos a Jota. A mais fácil de todos. E acredito que é a predileta para todos. Vou só tomar uma água. Daqui a pouco a gente retorna. Tá bom, gente? Vamos lá, gente. Como eu falei para vocês, essa aqui provavelmente deve ser a preferida de todos. porque ela tem uma estrutura quase que completa, bastaria explicar um dos termos que não ficou bem claro aí na oração principal. Então, por isso que é necessário a presença aí da explicação desse termo que está na oração subordinada. Ok? Então, para isso, a classificação possível para esse tipo de oração será justamente a oração subordinada substantiva positiva. Tá certo? Então, vamos um pouquinho mais adiante. Mais adiante temos L e M, certo? Podem perceber que eu tenho verbo de ligação nas duas situações. A sorte dele é RUTE ERA. Então, temos aí verbo de ligação e verbo de ligação. Tá certo? Sempre que isso acontecer, sempre que isso acontecer, vai se tratar aí de uma predicativa. Tá certo? Por quê? Porque a oração subordinada está exercendo função de predicativa do sujeito. Então, a ela classificamos como oração subordinada substantiva predicativa. Ok? Então, façam, anotem essas observações e em seguida verifiquem se conseguiram fazer a classificação correta. Então, certo? Vamos adiante. Um pouquinho antes de chegar nesses itens aqui, falei para vocês, certo? Se quando for oração subordinada substantiva objetiva indireta, vocês devem notar que eu eu tenho sujeito, eu tenho o verbo transitivo indireto e, certo? Antes dessa conjunção que eu terei aí a preposição, certo? Terei a preposição. Podem notar que é característica em todas as situações, certo? Eu vou pontuar a seguinte característica, que é a presença do verbo e preposição antes da, justamente, da subordinada, tá certo? Então, podem notar. Sempre eu tenho verbo transitivo indireto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo indireto e verbo transitivo indireto. E, em seguida, o quê? Sempre preposição, certo? Sempre preposição. Então, notem que ela tem esta característica. Então, para estas situações, a classificação é uma só, certo? Ela é uma objetiva indireta. Pause o vídeo, faça essas anotações, tá certo? Porque, ah, professor, está muito raro no escado aí, mas eu quero que vocês entendam o seguinte, que é verbo transitivo indireto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo indireto. E, em seguida, vai aparecer quem? Preposição, certo? No caso aqui, preposição de, no caso aqui, a preposição em, e no terceiro caso, a preposição de, novamente. Então, podem notar que, quando for uma objetiva indireta, ela vai apresentar essa característica, certo? Verbo transitivo indireto e preposição antes da subordinada. Agora, eu vou apagar isso aqui e voltar um pouquinho lá para as completivas nominais. Porque, nas completivas nominais, haverá presença de preposição, certo? Por isso que eu falei. Aqui é verbo e preposição. Lá, nas completivas nominais, nas, pronto, nas completivas nominais, você vai ter o que? Nome, nome e preposição, certo? Olha aqui, nome e preposição antes da subordinada, certo? Nome e preposição. Notem, eu tenho adjetivo, substantivo abstrato e advérbio, certo? E isso, já falei para vocês, eu poderia até associar a uma sigla, certo? E essa sigla já persegue vocês desde o oitavo ano, quando estudaram complemento nominal. Por que que estudamos complemento nominal? Para justamente chegar nesta fase da vida, que é o nono ano, você possa identificar que uma oração, ela pode também exercer a função de complemento nominal. Por isso que ela tem essa classificação, certo? Pronto. Gente, eu voltei só para mostrar para vocês que há essa diferença entre indiretas e completivas nominais, tá certo? Completiva nominal, vou ter nomes, preposição e as subordinadas. Indiretas, terei o verbo, preposição e as subordinadas, tá certo? Eu espero que depois disso você fique expert no assunto, certo? Voltando agora, lá de onde eu parei, para onde parei, certo? Vamos para os próximos itens. Vou só apagar aqui para passar para o finalzinho dessa questão, certo? Aliás, era o finalzinho, eu que me perdi aqui na contagem. Então, vamos aqui. Gente, antes de chegar, antes de fazer a próxima questão, vou falar para vocês a questão do infinitivo, tá certo? Nós sabemos que o infinitivo é tudo aquilo que termina em R, não é isso? Foi isso que vocês aprenderam lá no sétimo, sexto, sétimo, oitavo ano, isso aí persegue vocês há bastante tempo. Então, o infinitivo é justamente característico por esta terminação, certo? O A vai indicar a conjugação, certo? Desses verbos e o R vai indicar que ele está no infinitivo. Mas, existem dois tipos de infinitivos, de infinitivo, perdão. E esse infinitivo, ele pode se dividir em dois e vamos ao primeiro. Temos aí o infinitivo, coloquei aqui 2, certo? Mas por quê? Porque eu tinha lá o primeiro ponto infinitivo, esse seria o quê? 1.2, tá certo? Então, o infinitivo, pessoal, é aquele como o próprio nome já diz, certo? Ele concorda com a pessoa do discurso. Podem perceber que na palavra amaremos, ele está no infinitivo. O detalhe é que foi acrescido aqui de desinência, certo? Foi acrescido esta desinência a este infinitivo aqui, para justamente, para que justamente eu possa ter um verbo que está concordando com a pessoa do discurso, tá certo? Então, o nosso primeiro tipo de infinitivo é o infinitivo pessoal. Por quê infinitivo pessoal? Porque ele está concordando com a pessoa do discurso. E o outro tipo de infinitivo seria justamente esse, certo? O outro tipo de infinitivo seria justamente esse, que é característico, certo? É característico pela presença, sim, do infinitivo tradicional que nós conhecemos, que é aquele terminado em IR, tá certo? Então, vocês poderão se deparar e empregar nas reduzidas os dois tipos de infinitivo que eu apresentei para vocês. Pronto. Agora, vamos para aquele materialzinho, aquele material que eu enviei para vocês e que tivemos a oportunidade de conversar sobre ele e resolver alguns itens, tá certo? Alguns foram resolvidos, então não haverá necessidade de você fazer uma nova correção. Apenas para efeito de correção. Tá bom? Então, vamos lá. É essencial que você compareça no evento. Vamos lá. É essencial comparecer. Deu para anotar aí, olha a diferença. Certo? Eu acabei de reduzir a instauração. O que foi que aconteceu? Eu eliminei e fiz aqui uma... Acabei fazendo essa diferença aí, certo? Coloquei o sinal de diferença para indicar a mudança, tá bom, gente? É essencial comparecer ao evento. Vamos à nossa resposta parágrafo, certo? Opa, apertei com muita força. Pronto. Oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Tá certo? Pronto. Olha aí como é simples reduzir uma oração. Tudo bem? Imagine aí você fazendo uma redação e começa a utilizar esta ferramenta muito importante para evitar escrever muito e diminuir os riscos de algum erro aí durante a organização de suas ideias. Então, é para isso que as orações reduzidas funcionam para que você escreva menos, mas com uma grande objetividade. Tá bom? Então, vamos adiante. B. Na letra B, os alunos não sabiam que era um dia de prova. Olha aí ela reduzida. Os alunos não sabiam ser dia de prova. Olha aí o verbo ser. Era, eu reduzi para ser, dia de prova. Oração subordinada, substantiva, objetivo, reduzida de infinitivo. Certo? Deu para perceber aí a diferença? Olha quanta diferença, gente. Certo? Diferença quase nada, mas ela é muito importante aí observar. Vamos a ser. Lá na C, o médico insistiu em que nós fizéssemos uma dieta, certo? Uma dieta, fizéssemos uma dieta. Então, como vocês podem perceber, o médico insistiu em, olha aí, eliminou a conjunção que nós, certo? Em fazermos. O médico insistiu em fazermos. Olha o que acabamos de empregar aqui, gente. Fizemos o emprego de quê? De infinitivo, certo? Fizemos o emprego de que tipo de infinitivo? Infinitivo, infinitivo pessoal. Vou só colocar aqui o izinho, certo? Infinitivo pessoal. Para que fosse possível reduzir o item C, utilizamos o infinitivo pessoal, certo? Insistiu em fazermos. Ou seja, olha aí, o nós, ele ficou, ficou aí em elipse, certo? Vamos deixar bem claro aqui, puxar pela memória de vocês o que seria elipse. É justamente um termo que facilmente é identificado na oração, tudo bem? Vamos aí o item D. Então, por isso que ela tem essa classificação aqui. Oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta, reduzida, de infinitivo. Acrescentem infinitivo aí, tudo bem, gente? Vamos a D. Eu tenho esperança de que consigam o emprego, certo? Eu tenho esperança de conseguirem o emprego. Olha aí. Mais uma vez, acabamos de empregar o infinitivo pessoal, certo? Item D. Olha aí. Oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, reduzida, de infinitivo. Está certo? Confiram. Ok? Item. O item E agora. Vamos. Olha aí, certo? Vou só colocar aqui para vocês essa questão do infinitivo pessoal. Vamos à próxima. Item E. O melhor é que seja sempre feliz. Olha como ela ficou reduzida. O melhor é ser sempre feliz. Nesse caso aqui, acabamos de utilizar, de fato, o infinitivo que nós bem conhecemos. Tudo bem? O infinitivo impessoal. Item. Pronto. Aqui está a classificação dela. Está certo? Confiram. Com certeza você deve ter acertado essa aqui. Item F. Apenas quero uma coisa que eu encontre o meu próprio caminho. Apenas quero uma coisa. Encontrar. Olha aí. utilizamos o infinitivo impessoal. Certo? Encontrar o meu próprio caminho. Então, ela vai ser reduzida, a positiva, perdão, a positiva reduzida de infinitivo. G. Lá na G, foi preciso que todos ajudassem. Como é que ela fica? Foi preciso todos ajudarem. Olha aí. Infinitivo pessoal. Por quê? Ela está concordando com a pessoa do discurso. No caso, essa pessoa do discurso está no plural. Ela vai ser classificada como... Ela poderá ser classificada... Ela poderá ser classificada... Certo? Só para uma setinha aqui, para mostrar que ela está no infinitivo pessoal. Ela será classificada como subjetiva reduzida de infinitivo. Ok, gente? Pronto. Chegamos ao final. Eu espero que desta vez tenha ficado tudo mais transparente relacionado a esse conteúdo. Tchau. Até a próxima aula.